Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em TAPES e acelere sua sorte. Na sessão do dia 26 de outubro na Câmara de Vereadores de TAPES, o vereador professor Didio teve aprovado o seu pedido de providência, encaminhado ao Executivo Municipal, para que negocie com as concessionárias de água e luz do município a isenção por pelo menos três meses das famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, atingidas pela enchente da Lagoa dos Patos. No entendimento do vereador, a solicitação tem por finalidade favorecer as famílias que tiveram prejuízos causados pelo evento climático.